Como vai a caçada? Os assassinos do Cade ainda estão à solta, mas a caçada não acabou. Derrube os barões. Reduza a coxa. Quanto a Woodray, você viu aquele pináculo quando o aterrizou? Aquela e a torre dividia. Não deveria te falar isso, mas... os maiores segredos do meu povo estão além daquele pináculo. Não tem nenhuma outra razão para o Woodray ter vindo até Orla Emaranhada. Cedo ou tarde, ele irá até a torre de vigia. Temos que deter ele antes disso acontecer. Boa caçada. Boa caçada. Outro carregamento da Vaist desapareceu. Avisa pra eles que a gente oferece proteção. O preço. Saudações, meu amigo miau. Saudações. Saudações. Essa garagem pertence a uma das baronesas do Woodray. Yavix, a motoqueira. Pega a lança da motoqueira pra dar uma voltinha. A gente não vai ter que ir atrás dela. Ela vai vir atrás da gente. Tem calibração biométrica? Deixa eu rodar os diagnósticos. Posso ajustar. Essas lanças têm umas modificações pouco comuns. Quase lá. Aguenta, filho. Eu aco�i. Ah! Pega a lança. Pega a lança. A lança. Ah! E a lança. Pega a lança. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?